Até, quero só informar, né, as pessoas, eu acompanhando todas essas situações, eu senti a necessidade de escrever sobre a morte, e aí eu fiz uma reunião do que os pensadores, do que as religiões pensam sobre o tema, mas refleti também sobre a principal morte, porque assim, se tem um tabu, quem é que gosta de falar sobre morte? Ninguém gosta. Exatamente, Edmar. Você tem um afastamento do tema, mas todo mundo sabe que essa é uma verdade inconveniente, que a gente vai ter que enfrentar ela. Todo mundo vai ter que encarar. Só que a gente, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto antes, antes da gente chegar a uma idade muito mais avançada, porque a gente só vai pensar na ideia da morte, ou muito tarde, porque muita gente, tem pessoas que falecem cedo, eles nem chegaram a refletir sobre o assunto. Foi diante de uma grande alegria que a pessoa teve e de repente faleceu. Mas se a pessoa já tem uma certa idade, ela já vai começando a pensar, poxa, já vai começando a trabalhar na mente essa ideia. Por que pensar nisso só muito tarde? Por que não refletir mais sobre esse tema antes? E eu estive refletindo sobre a morte de Cristo, porque ela é muito singular, simbólica na nossa história do cristianismo e tal. Vai dar para trazer um pouco o que diz os autores sobre o assunto, e eu vou depois aprofundar mais ele. Mas, a princípio, eu acho que vale a pena a gente entender um pouco das bases, dos conceitos do que vem a ser a morte. E eu citei até no livro, o livro Os Três Mortos e Os Milagres da Fé. Por que que diante da morte, a gente sempre... Você não deixa desamparado uma pessoa que morreu, mesmo que você não conheça, mas você tenta dar a ela um sepultamento digno. Com certeza, todo um trabalho ali. Tem, e no caso dos Três Mortos, por exemplo, ninguém nunca soube quem são essas pessoas e estão lá sendo reverenciadas até hoje. Com certeza.